Gente, não deu tempo de fazer a pinta. É aqui, gente, ó. Onde faz o arco, ó. Pinga lá uma pintinha. Eu gosto, né, gente? Que não gosto. Mas dá um efeito que a sobrancelha tá um pouco mais levantada. Pra completar esse look, eu vou passar ou você passa um gloss ou um batom nude. Eu vou passar um batom nude, tá bom? Mas eu não tenho ele aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, não coube de novo no vídeo, gente. Fiz rapidinho esse aqui pra mostrar pra vocês meu make de Natal. Meu penteadinho de Natal. Inspirado na nossa deusa diva Angelina Jolie. Tá bom? Feliz Natal. Que Jesus possa ser renovado dentro do meu coração e no coração de todas vocês. Muito tudo, muito tudo de bom. Muita paz, muita saúde, muita alegria. Tudo aquilo que a gente deseja no dia de Natal. Eu desejo em três pra vocês. Três vezes. Tudo de melhor. Hum... Tchau. Tchau.